O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade feito pela defesa de um homem acusado de receptação de carne roubada em Tijucas, Santa Catarina. A prisão em flagrante foi em agosto de 2019, durante investigação que apurava o roubo de 24 toneladas de carne bovina procedente da Argentina. De acordo com as investigações, o produto era oferecido a restaurantes catarinenses. O acusado confessou o crime, mas ficou em liberdade porque a magistrada que homologou o flagrante considerou desnecessária a decretação da preventiva. Mas ele acabou sendo preso preventivamente dois meses depois. No habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa questiona o risco de reiteração delitiva que fundamentou a prisão. Embora o presidente do STJ tenha negado a liberdade em caráter liminar, o mérito no qual a defesa tenta a nulidade da prisão preventiva ainda será analisado pela quinta turma. A relatoria é do ministro Reinaldo Soares da Fonseca.